Frankfurt conta ganhar cerca de 100 mil empregos na sequência do Brexit. A cidade alemã parece ser a favorita entre as cidades que procuram atrair as sedes estrangeiras que deixam Londres depois do referendo britânico. De acordo com um estudo publicado esta sexta-feira, a região de Frankfurt poderá acolher nos próximos quatro anos cerca de 100 mil novos postos de trabalho. Esta transferência permitirá à cidade alemã arrecadar receitas fiscais suplementares entre 136 e 191 milhões de euros.